Gente, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo, os que estão presentes aqui, louvo junto com a Uma Decra e neste segundo hino, todos, salto glória, agora é hora de glorificar, seja batizado com o Espírito Santo, seja curado, seja renovado, a bênção de Deus é quem enriquece e não acrescenta dores. Neste louvor, por ordem divina, a Uma Decra estará ministrando a bênção de Deus sobre você e sua família. Jovens, ao cantar, levantem as mãos e ministrem a bênção sobre o povo. Receba a cura para a tua alma, seus filhos serão libertos. Ouçam as correntes da depressão caírem. A bênção de Deus é sobre ti, é por ti, por cima, por baixo, por detrás, por diante, ela é contigo. O Senhor te abençoe e faça brilhar. Seu rosto em ti, me conceda, sua graça, e te dê paz. Amém, 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 amém. Todo o grande templo canta. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. E o Senhor te abençoe e faça brilhar. Seu rosto em ti, me conceda, sua graça, e te dê paz. Receba isso hoje aí Amém 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 Forte, forte Amém 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 É por ti, é contigo Amém 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 Que a bênção se derrate Até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos, os teus filhos Minha bênção se derrate Até mil gerações Tua família e teus filhos E os teus filhos, os teus filhos Tua presença te acompanhe Por te dar por diante Do teu lado E em ti É contigo É por ti E de dia E de noite Tua entrada E saída Em teu risco Em teu soro É contigo É contigo É contigo É por Ti, é contigo É por Ti, é contigo É por Ti Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém